Olha só, está aberta no Sesc Caixarel, Centro de Parnaíba, a exposição Vertigem, do artista plástico Júnior Bezerra. Ao vivo, Verônica Costa tem os detalhes. Boa tarde, Verônica. Oi, Natália. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Exatamente, essa exposição, ela já passou por Teresina, agora ela está aqui em Parnaíba, no Sesc Caixarel. E é uma exposição que ela se estende até o mês de junho. Falando um pouquinho sobre a arte que está exposta aqui, de forma gratuita, para quem quiser vir acompanhar de pertinho, desde os amantes da arte, até mesmo quem quer começar a entender esse mundo, eu converso agora com a Amanda Fernandes, ela que é analista de artes visuais aqui do Sesc. Amanda, boa tarde para você. É uma exposição que ela já vem da capital Teresina. E qual a mensagem que essa exposição passa? Bem, o artista, o Júnior Bezerra, ele trabalhou ao longo desses últimos dois anos a temática da vertigem. Nisso ele identificou a vertigem periférica, a central, essa sensação de tontura que eu acho que todo ser humano em algum momento da vida já teve. E aí a exposição é composta por esses quadros, dentro da técnica da colagem, para se trabalhar, se discutir sobre a vertigem. E para além dessa parte do sistema nervoso, a arte no sentido de criação do abstrato, a técnica da colagem, ele trabalhou muitos círculos, de forma muito harmônica. E aí é mais ou menos isso, a gente visitando e participando, consegue participar e se integrar bem mais. Bom, eu vi que é uma exposição que ela tem, como se fossem altos e baixos, né? Como bem colocado, e ciclos, pode-se aplicar a questão dos ciclos da vida que a gente vai passando. Talvez seja essa mensagem também do artista? Sim, com certeza. Algumas telas que ele, na montagem, foi conversando comigo e muitas delas é parte da experiência de vida dele, né? De viagens, de vivências. E aí tem essa analogia aos ciclos da vida e para as sensações visuais que a exposição, ela é repleta de cores, né? Então trabalha, desenvolve também esse lado criativo. Bom, Amanda, obrigada pela sua participação. E, como bem colocado, é uma exposição que ela fala também sobre esses ciclos da vida que todos nós temos, de altos e baixos, o dia que está preto e branco, aquele dia que está colorido. Essa exposição, ela traz tudo isso de uma forma bem dinâmica e é claro que você é convidado a conhecer bem de pertinho aqui no Sesc Caixeral. É uma exposição que ela está até o mês de junho, exposta aqui no Sesc Caixeral, por Júnior Bezerra, aqui na cidade de Parnaíba. De volta aos estúdios. Tá aí, muito bacana. Então, obrigado, Verônica, para você de Parnaíba. Olha aí, além de praia, tem muita cultura também com a exposição Vertigem, viu? Então dá para você conferir.